A exposição Adentro ao País das Maravilhas da artista visual Ana Cláudia Barim está disponível A visitação do público na sala Eduardo Trevisan, primeiro andar da Câmara de Vereadores de Santa Maria A artista visual explica que a exposição é uma sequência da sua tese de doutorado Este trabalho é uma pesquisa que advém da minha tese de doutorado defendida em 2019 No programa de pós-graduação da UFSM dentro do campo da educação e das artes Então essa obra ela convida, ela faz esse convite a gente a tentar-se esse mundo mágico, esse mundo das fantasias E a Alice então é a personagem principal dessa minha obra que me movimenta essa produção Ana Cláudia descreve a exposição tecnicamente Dentro da produção técnica e estética do campo da arte Ela trabalha com fotografia, edição de imagem e objetos artes também que estão expostos em conjunto A artista visual relata o que quer passar ao público com suas obras Na verdade é realmente esse convite da pessoa a rememorar uma infância, essa tensão, esse mundo mágico E talvez essas quebras que muitas vezes a gente não percebe na rotina, no cotidiano E perceber o quão encantador pode ser acessar esse mundo da imaginação A exposição se estende até o dia 5 de dezembro E pode ser visitada pelo público de forma gratuita Durante o horário do expediente da Câmara Que é de segunda a quinta, das 8 da manhã ao meio-dia E da 1h30 às 5h30 da tarde E na sexta, das 7h30 da manhã à 1h30 da tarde E aí